oi 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 pessoal tudo bem hoje nós vamos fazer feijão preto vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu feijão preto bom então é isso espero que vocês gostem da receita tá bom que é feita com muito amor e carinho pra vocês tá bom vamos pra receita vamos lá olha só aqui temos o feijão feijão preto já está lavado deixei de molho de ontem para hoje agora vamos estar aqui na panela temos aqui uma calabresa cortada em rodelas temos aqui louro duas folhinhas de louro vamos botar também tempero baiano olha só isso daqui é o suficiente ó o peito baiano é muito forte olha só pessoal aqui nós temos mocotó bovino mochotó suíno mochotó suíno linguiça e bucho suíno bucho bovino vamos colocar aqui dentro isso vai ficar uma delícia assim vamos lá 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 Olha só. Pessoal, eu não botei sal, porque os temperos, esses temperos aqui, o mocotó já tem sal, ele é bastante salgado. Eu escaldei ele, mas eu não vou botar sal. Depois que o feijão cozinhar, aí eu vejo, se precisar de colocar mais sal, eu boto, se não, tá bom? Bom, agora eu vou botar a água e vou levar pro fogo. Quando estiver pronto, eu volto a mostrar. Olha só, pessoal, agora eu vou botar aqui a água. Ó, botei a água. Agora a gente vai tampar e levar pro fogo. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Olha só aqui, pessoal, o nosso feijão, o resultado aqui do nosso feijão, olha só que delícia. Olha só, olha. Hum, delícia. Agora vamos experimentar como foi que ficou o nosso feijão. Olha só. Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado da receita Passa na sua casa Que você também vai gostar Porque é uma delícia, tá bom? Então é isso, se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais Um grande beijo no coração de cada um de vocês Tchau, tchau e até a próxima